Oi gente, eu não filmei nada de manhã porque eu acabei saindo, eu tinha que comprar o material para fazer uma encomenda e ontem no final da tarde a gente conseguiu um horário para Pimpin para Tosa, eu até tirei uma foto dela que eu vou botar na capa do vídeo, vocês vão ver na capa que ela está tosadinha e aí então quem levou acabou levando foi o Wagner e aí eu tive que ir até o centro comprar o material para fazer, a menina quer um cinto de segurança, só que é um cinto grande, não daqueles pequenos que eu faço, de caveira, olha que tecido bonito que eu encontrei, ela disse para mim assim, a única exigência é que não tivesse azul porque a família é de colorados e não pode ter azul na coisa, aí eu encontrei, achei muito legal e comprei o plumante né, que eu não tinha, então essa é a encomenda que eu tenho para fazer, quer ver se eu faço segunda-feira, que é bem rapidinho e aí o Wagner já leva na terça-feira, que é uma das colegas dele de um outro setor eu acho. Eu estou meio congestionada, não é gripe porque eu não estou com dor, não estou com dor de cabeça, nada. É só, acho que é só a rinite, sinusite, sei eu, está tudo misturado. O Wagner tem visto semana passada e eu acho que agora quem está sou eu, a gente está achando que é do ar frio, que a gente dorme com ar frio e eu acho que é isso, não sei se é. Ou se é do tempo, esquentou muito. Ontem estava 32 graus, hoje está 22, então é uma mudança muito brusca de tempo. Esquentou muito rápido e agora baixou muito rápido. E outra coisa, vocês devem notar que eu sempre falo que a Pimpim estava largando muito pelo, muito pelo, muito pelo. E aí, por isso que a gente mandou tosar ela. Mesmo ela estando velhinha, a Pimpim está com 14 anos, a gente está suspeita que ela está com um tumorzinho, então a gente não sabe bem direito ainda. Primeiro a gente teve que mandar tosar ela, para depois a gente vai marcar uma consulta para ela vai no veterinário, para a gente ver o que é que ela tem. Mas ela não sente dor, ela dorme bem, ela come, não tem nada assim de diferente. E é só essa coceira no nariz, é impressão que eu tenho milhões de bichos aqui dentro formigando, mordendo. Chega a dar uma coisa na gente. E está chovendo bastante, eu peguei chuva de manhã, quando eu fui para o centro, peguei bastante chuva. E tudo tem que andar assim, então tu vai para um pedaço, vai para o outro e tu acaba te molhando. E eu fui de bermuda e de chinelo, chinelinho aberto, porque eu advertei de sapato fechado. Mas agora eu vou dar uma descansada, já almoçamos, já limpei toda a cozinha, tudo. Segunda-feira eu quero ver se eu dou uma geral na casa, porque daí eu não vou ter mais os pelos da Pimpim. Eu quero ver se eu passo um aspirador em tudo primeiro, para depois eu passar pano. Daí eu recolho todo esse pelo, tudo assim, tudo. E é a última semana do Vargas, depois ele vai entrar em férias. E aí o que a gente for fazer, a gente vai acabar fazendo junto, né? Não na empresa, mas coisas assim, a gente vai ver, decidir o que vai ser feito, tipo, todas essas coisas. Eu vou sentar para conversar. Mas, se conforme for, eu não sei como é que vai ser o mês de dezembro, o que eu vou filmar, o que eu não vou filmar. Porque eu vou sair completamente da minha rotina. Já não vou acordar tão cedo, né? Não precisar acordar tão cedo. Então, já vai mudar a minha rotina. Eu não vou ser o que vai acontecer. Mas, conforme der, eu vou filmando as coisas para vocês. Para não ficar, não configurar totalmente, né? Isso que eu venho postando, os vídeos que eu venho postando. E, então é isso, tá? Eu só vim aqui para dar uma palavrinha, para conversar. O sábado vai ficar chovendo, acho que o dia todo. Nós vamos sair mais no final, no início da noite nós vamos sair. Nós vamos levar a Fernanda lá. Ela tem uma festa para ir. Isso se chama Jubilados. Que é do escritório onde ela trabalha. Que é perto da casa amiga da Fê, da Yasmini. E é perto da minha sogra. De repente, a gente dá uma passadinha lá para dar uma olhada na minha sogra e ver como é que ela está. Ela já ligou para falar com o Wagner hoje, já conversaram. Mas, de repente, a gente passa lá. A gente tem uns potes para entregar para ela. De repente, a gente dá uma passada rápida e vem para casa. Então, é isso. Por enquanto, é isso. Tá? Depois, quando eu for fazer a proteção do cinto, eu mostro para vocês. Segunda-feira eu quero ver se eu faço. Segunda, encerro. Daí já entrego para ele entregar na testa. Tá? Então, por enquanto, é isso. Tá bom? Olha onde está dormindo a minha. Estava dormindo, filha. Amor, eu vou te incomodar. Oi, gente. Tudo bem, gente? Oi. Já foi, amor. Oi, meu bebê. Tu tá danando. É uma escultura. É uma escultura que eu tenho aqui, sabe? Essa. Adoro deitar em cima de uma mesa. Nessa que a mãe deixa. Na mesa de comer, a mamãe não deixa. Né, filha? Mesa de comer, mesa de comer. Essa pode, mãe? Essa pode. Olha como eu sou linda, gente. Olha como eu sou linda. E não parece uma escultura. Olha. É linda, né? Olha como é linda. É muito fantástica. Tá aí desde a hora que eu cheguei. Hoje ela ficou sozinha. A hora que eu saí para o centro e o Wagner foi levar Pimpim para Tosa, ela ficou sozinha em casa. Uma mocinha, né? Se comportou direitinho, filha. Resolvi fazer um bolinho de chuva. Um bolinho de chuva, não. Uns bolinhos de chuva, né? Gente, de bolinho de chuva, né? Eu botei um ovo. Botei, acho que umas três xícaras. Três xícaras. Três colheres de açúcar. E farinha até dar o pontinho certo, né? Eu gosto da massa bem firme. Eu vou botar um pouquinho de maisena para ele ficar mais sequinho. Eu faço de olho. Eu não tenho receitas. Assim, eu boto a receita, vou botar uma colher, ó, de maisena, que a maisena deixa ele mais sequinho. E um pouquinho, um pouquinho de coisa de, menos de uma colher de fermento. Agora é mexida aí. A minha massa é uma massa que fica bem firme, ó. Eu botei um leite mais morninho. É uma massa bem, ela fica bem pesada porque eu faço ela, ó. Tá vendo? Ela fica bem pesada. Fica mais fácil para fazer as bolinhas do que se deixa uma massa muito molenga. Como tá bem, então, é uma temperatura agradável, né? A gente dava uma vontade, às vezes, de comer uma coisinha mais doce. Deixa eu ver como é que tá a massa de... Bom, eu vou botar, esquentar o azeite agora para fritar e aí depois eu mostro para vocês. Ó. Fica tão bonitinho os bolinhos. Olha que amor. Eu gosto bem queimadinho. Eu vou abaixar um pouco o fogo. Porque eles tem que ficar cozidos por dentro, né? Não dá para ficar bonitinho e cru. Cresce bem, ó. Minha mãe dizia que quando o bodinho tá certo, ele vira sozinho. Porque eu não precisa... Sinto tanta saudade da minha mãe. Convivi tão pouco com ela. Convivi com a minha mãe. 18 anos. Não chegou a dar 18 anos. Porque eu fiz... Eu fiz 18 em agosto. Ela morreu em março. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro de janeiro. Jereiro, março. Sete meses. Então, 18 anos. É. É isso. Olha como cresce. Ó. Tá vendo? Eu baixo o fogo, achei mais, ó. Bem... Senão ele fica cru por dentro. Eu não gosto. Vou ter mais água esquentar. Já vou desligar água. Passar café. Só eu, o Wagner não vai tomar café. Não. Eu gosto bem, mas queimadinho. Já botei a bacia aqui. É onde eu vou botar as bolinhas. E vou jogar o açúcar com canela por cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, agora já todos prontos. Muito bonitos ficam os bolinhos. Agora eu vou tomar um cafezinho que eu acabei de passar e vou comer um bolinho. A gente fazia isso aqui uma ou duas vezes no ano. Nós comemos muito pouca fritura, na verdade. Espero que esteja saboroso. Eu não provei ainda. Vai, já gostou, já provou e já disse que tá bom. Estamos indo lá levar a Fernanda, que ela vai uma festa fantasia, que eu comentei mais cedo pra vocês. E, além de não me deixar dirigir e tirar do banco da frente e botar pra trás. O topo é a chegada, que é a carona da carona da carona, com cara de pau, vocês conhecem. E, lá pro lado da sogra, já é, não tem gente, já é, deve ser oito e meio. E, ela tá usando a mesma fantasia que ela usou na festa dela. A saia foi a tia que fez. O topo também. Ela só trocou, ela só comprou uma blusinha nova. Coisa mais bonitinha da sortinha. Olha a noite como tá bonita. Tá um ventinho gostoso, bem geladinho, muito bom. Oi, gente, vim só finalizar o vlog. Nós fomos lá levar a Fernanda, era bem longe até assim, bem mais longe do que a gente tava imaginando. A gente chegou, o Wagner já comeu alguma coisa, comeu um sanduíche e foi deitar. E eu vou tomar um leite com, tem um bolinho que sobra, um bolinho de chuva. E é o que eu vou jantar, porque eu tenho que tomar dois remédios. Então, eu tenho que comer alguma coisa. E eu tô me dando um pouquinho de fome. Então, eu vou tomar um Nescau morninho, não, quente, morninho. Porque eu quero ver o Bake Off. E adoro ver o Bake Off nos cinco, né? Aqui no Rio Grande do Sul é no Canal 5. Não sei se nos outros estados é a mesma coisa. Mas é no SBT. Então, eu já botei ali pra ver e gosto de assistir. E amanhã nós temos um churrasco meio-dia. Ficamos sabendo quando a gente tava chegando. Que é o aniversário da outra irmã do Wagner. Então, nós vamos lá comer o churrasco. Mas antes a gente tem que sair da manhã bem cedo. Cedo. Não bem cedo. Vamos cedo pra não pegar o movimento, que a gente tem que comprar um presentinho pra dar pra ela. Então, é isso. Tá? Fiquem com Deus. Se cuidem. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.